Eu não troco meu Jesus Porque o mundo só ensina a pecar Quando eu deixei o meu amor Tenho Jesus como meu salvador Quando eu sepultei o velho homem A minha alma não tem tristeza nem dor A minha alma não tem tristeza Porque a tristeza é Jesus, Senhor Desde quando eu deixei o mundanismo A minha vida Jesus transformou Eu não troco meu Jesus por nada Por nada eu posso trocar Mas o mundo por Jesus eu troquei Porque o mundo só ensina a pecar Quando eu deixei o mundo Tenho Jesus como meu salvador Quando eu sepultei o velho homem A minha alma não tem tristeza nem dor A minha alma não tem tristeza Porque a tristeza Jesus tirou Desde quando eu deixei o mundanismo A minha vida Jesus transformou Eu me envolvi pro meu e o joca Eu te acho對 sim mehrANCY ME Então eu te�, eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Você te amo Você te amo Tchau, tchau.